Oi, pessoal! Eu sou a Marisa Ramírez, professora universitária de música por mais de 30 anos, autora dos livros Exercício de Teoria Musical, Uma Abordagem Prática e Harmonia. Também tem um canal no YouTube dedicado ao estudo da música para o estudante ou para aqueles que querem se aperfeiçoar, tirar alguma dúvida, tá? youtube.com.br Marisa Ramírez. Mas agora eu quero convidá-los a conhecer minha novidade, minha sala de aula virtual totalmente interativa, aulas ao vivo, com um conteúdo idêntico àquele que eu dava na faculdade, ao seu alcance. Não perca! Venha conhecer agora! As aulas vão ser mais ou menos como a gente está fazendo aqui, a senhora vai estar presente, eu vou poder tirar dúvida, perguntar, é tudo ao vivo? Tudo ao vivo e na hora! Não vai deixar nada para resolver depois, tá legal? E, mais uma coisa, hein? Eu ainda vou formar grupos de estudo, vocês terão acesso a isso aí também. Se eu não puder assistir a aula na hora, tem alguma forma de assistir depois? Claro, Eduardo! As aulas serão gravadas, aí você pode assistir na hora que você puder, né? Sem problema nenhum! E esses vídeos ficam disponíveis por quanto tempo? Olha, os vídeos ficarão disponíveis até seis meses após o término do curso, então você vai ter tempo de revê-los à vontade. E esses cursos, eles têm certificado? Ô Jefferson, sim! Você receberá o certificado na sua casa, logo após o término do curso. Tudo certo, gente? Espero vocês lá, então! Um grande beijo! Tchau! Obrigada! Tchau! Tchau! E aí, curtiu? Quer saber maiores informações sobre valores de investimento, prazo das inscrições? Ó, as turmas de agosto já estão aí abertas, hein? Tô esperando você! Venha ser o meu aluno! Inscreva para mim! marisa.ramirisaulas.gmail.com Te espero! Um grande beijo! E aí, curtiu? E aí E aí PEDEIN